Na cultura popular maranhense existe o Bumba Meu Boi. Existe. Existe o boi. O boi. Tá aqui os dois, não é isso? Os brincantes do boi. Os brincantes do boi. E existe o miolo do boi, que são esses dois rapazes aqui. Qual é a emoção de vocês estarem debaixo desse boi, que é a apresentação maior do Bumba Meu Boi, não é isso? É a apresentação maior e minha emoção é maravilhosa e bom demais. É seu primeiro ano como miolo do boi? Não, é meu segundo ano como miolo do boi. E você, o primeiro ano? Do segundo ano também. Do segundo ano também. Então vocês são novatos aqui como miolo do boi, não é? É, são novatos aqui. Tá certo. Vocês aguentam esse mês todinho debaixo desse negócio pesado? Como é que é? É o jeito que a gente pegou e agora tem que segurar o rojão. Tem que segurar o rojão. É miolo do boi até terminar, não é? Tem jeito. Tem acabado, tem acabado. Tem dia que são três apresentações, mas estão ali debaixo do boi, sendo miolo do boi íntegro. Não é isso? É, que é para fazer o melhor, para a galera gostar. É, viu? Entrevistamos aqui os dois miolos do boi. Está vendo aí? Tudo certinho. Valeu, galera. A temporada vai começar. A. Ou seja, o Senhor já chegou. E perda, eu sempre me amou. E Raul, que desvio para mim. E Raul. A. Do meu atalhar, Em nome do Pai, E Raul, que desvio para mim.